Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje com a presença dessa princesa aqui, a Giovana Modril Parker, na percussão, também nos vocais. Não menos queridaço aqui nos acordeões, o mestre Rainer Modril, também nos vocais aqui pra vocês, com o novo ritmo do momento, Caneta Azul. Caneta Azul Caneta Amarela Eu perdi minha caneta, eu peço Por favor, quem encontrou, me entrega ela Caneta Azul Azul, caneta Caneta Azul Na bancada com minhas letras Caneta Azul Azul, azul, caneta Caneta Azul Na bancada A professora Caneta Azul Caneta Azul A bancada com minhas letras É a caneta azul, gente!